Eu vou fazer uma pergunta, começando pela Zoe, que saiu na Veja, que o Lula é o candidato preferido do eleitor para combater a pandemia. Eu ia falar disso. A corrupção, né? É, pra combater a... É, a corrupção. É melhor ainda, né? Pra combater a corrupção. Cria a opinião da Zoe e depois o deputado. Bem fácil isso. Assim, eles brincam com a inteligência do brasileiro, eu falo. O Lula é um ex-presidiário, líder do partido mais corrupto da história do país. Isso é, no mínimo, engraçado, só que é uma piada sem graça e patética, né? Assim, o Lula, hoje em dia, ele não consegue sair na rua, porque ninguém, não tem apoiador. Pra ir na praia, tem que fechar a praia. Então, eu falo que ele é um ex-condenado pelo STF, né? O STF descondenou o Lula, mas ele continua condenado pelo povo brasileiro. O que você acha, deputado? Olha, sem comentários, tá? Quando a gente vê uma mídia falar isso, eu confesso e falo pra você que a revista Época me colocou como o deputado que mais gastou com Uber. Sério, deputado? Eu gastei... Mas você só anda de black, né, bonitão? Black, né? Não, não. Eu gastei 7.400 reais no ano, em Brasília. Tá? 7.400 no ano. Se você dividir por 11 meses... Sim, é barato. Tá? Vai ser barato. Aluguel de carro. Falou em números aqui, o Sam na hora. Sam me defende. Não, se for ver quanto... É que ele vai muito em churrascarias. Lógico. Agora são 600 e poucos reais no mês, tá? Você ir do aeroporto até onde que eu moro, moro no sudoeste de Brasília, tá? E para o Congresso Nacional, tá? Entendi. Então, isso saiu, isso saiu. Onde é que saiu? E motorista... Na revista Época. Não, não tem motorista. E mais do que isso, você vê como é que você fala mesmo, respondendo a sua pergunta sobre o que se falou do Lula, né? É isso que acontece. Realmente, eu fico feliz... Aero Lula. De ser o deputado que mais gastou com o Uber, tá? O que mostra que nós estamos fazendo uma economia enorme para o brasileiro, tá? Mais ou menos, né? Uma economia enorme. Você podia pegar o menos. Eu vejo, eu vejo... Eu vejo como... Gasta muito. Pega uma Land Rover de... Eu nunca vi o Guiga pedindo o ressarcimento das comidas, que os deputados saem e colocam na conta da Câmara. Eu não tô colocando na conta dele. Eu tô dizendo que os caras gastam muito. Muito. Grafe. O privilégio, gráfica, santinho que eles mandam, tudo no nosso bolso. Eu acho que gastam muito. Olha, você vê o meu cartão, tá ali no rodapé do meu cartão, tá? Tem uma fotografia minha, tudo bonitinho, tudo, né? Engomado. E no final do rodapé do meu cartão, fala que foi pago com recursos próprios do deputado Guiga Peixoto, tá? Eu paguei. O meu folder, o que mostra os nossos projetos de lei, entre outras coisas, mostra ali, primeira linha, pago com recursos próprios. Nós temos, Emílio, que, sem dúvida alguma, aprovar a reforma administrativa.